Salve, salve galera do meu canal, salve futuros inscritos, mais um vídeo pra vocês, sim bora galera! Então pessoal, vim trazer um vídeo aqui rapidinho, só falar das modificações que eu já fiz na fanzinha A primeira modificação que eu fiz, eu falo modificação assim né, foi que eu encapei o guidom Coloquei essa capa preta aqui ó, como vocês podem ver no vídeo aí Depois pessoal, eu comprei uns acessórios pra moto também O primeiro que eu comprei foi o manete esportivo Depois eu comprei o retrovisor E tem mais ou menos um mês que eu comprei esse carregador aqui ó, universal Ele carrega qualquer equipamento USB Carrega celular Mas eu comprei principalmente pra carregar a câmera Que as vezes eu tô andando filmando aí e a bateria acaba Aí eu posso colocar ela pra carregar e continuar filmando normalmente E o último acessório pessoal, tem umas duas semanas que eu coloquei também Foi o pisca-alerta de moto Eu vou parar aqui pra vocês verem como é que ficou E o bom pessoal, com o pisca-alerta independente Que eu já vi alguns vídeos aí no YouTube O pessoal instalava o pisca-alerta com um botãozinho Só que tinha que acionar a seta pra um lado E depois apertar o botãozinho do pisca-alerta Aí acionava o pisca-alerta da moto Esse aqui não, esse aqui é independente Você apertou o botãozinho do pisca-alerta, ó Instaleia no painel da moto O pisca-alerta acionado, tá vendo? Olha como é que ficou Também pessoal, eu troquei o farol da moto Só que eu troquei faz um tempinho já também Tem meses Coloquei um LED também Aí você aperta o botão do pisca-alerta Eles e a Sônia E ainda é pendente Porque a seta também funciona normalmente Pessoal, também eu fiz uma nova tatuagem aí Vou colocar a foto aí pra vocês verem Eu fiz no braço A nova tatuagem Vou deixar a foto aí pra vocês verem como é que ficou Fica ligado aí também pessoal Que essa semana vai ter novidade No canal aí Eu comprei outro acessório pra moto aí Eu devo receber lá pra terça, quarta-feira mais ou menos Então fica ligado aí Que tem novidade Valeu, valeu, valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau